O que é o Pisa Mundo? Nada melhor do que escolher a Pisa Mundo para conhecer o mundo. Acho que retrata um pouco e é esse o nosso lema. E quando foi criada a marca Pisa Mundo é um pouco isso. Um mundo de uma forma global e pisar de conhecer. Acho que é fundamental das pessoas cada vez mais viajarem e conhecerem o mundo porque é o que nós levamos da vida. O mercado do turismo esteve parado infelizmente por causa da pandemia mas aquilo que estamos a prever é que este ano seja o ano de retoma que seja o ano de voltar a viajar, de voltar a ter férias de voltar a não ter medo de viajar, a não ter grandes problemas para viajar e é isso que nós queremos que seja instituído este ano e por isso estamos aqui. Para a gente que está com muita vontade de sair, de viajar, passear estamos todos a precisar disso. Eu estou convencido que este ano ainda será um ano difícil mas será um ano de pormos os motores a trabalhar. Aprender a perceber o que é o turismo, aprender a ver quais são as novas orientações de mercado que vamos levar e que vamos ter. E daí o projeto da agência. é para eu me meter no mundo do turismo que nós temos uma panóplia de oportunidades. Ir vender o Altâmega lá fora, será a segunda fase do projeto em que nós vamos buscar gente lá fora, vamos vender o nosso Altâmega lá fora nos 1300 postos que este grupo tem espalhados por todo o mundo e vamos buscar gente lá fora para vir para as chaves. Vamos fazer o circuito inverso, vamos vender nesta fase para fora e depois vamos vender de fora para dentro que é uma das partes extremamente interessantes do projeto que irá avançar no decorrer do próximo ano. Portanto, vai haver várias coisas incorporadas à agência de viagens. Quero que seja uma agência em que as pessoas cheguem e digam, eu quero fazer isto, estas atividades, quero sair no dia X eu quero que as pessoas depois se sintam plenamente satisfeitas com o resultado. Sinto saudades de voltar a viajar. sairmos, viajar, férias, são aquelas pequenas coisas que nos ajudam a compensar o nosso dia-a-dia. No nosso dia-a-dia nós vivemos num ritmo e num stress brutal. E às vezes fazer aqueles 8 dias, aqueles 15 dias que nós andamos meio ano a pensar neles. Às vezes não são os 8 dias das férias, é aquele caminho a pensar até àquele dia das férias. Eu acho que isso faz toda a diferença e eu acho que as pessoas estão a precisar imenso de partir um bocadinho a rotina que temos, que tem sido muito má.